Será que finalmente a humanidade terá acesso a toda a documentação acumulada de décadas sobre encontros registrados de OVNIs e alienígenas? Será que realmente as grandes potências estão preparadas para compartilhar esses dados sigilosos com todos os seres humanos? Eu sou o Marco e fiquem por dentro de tudo o que está acontecendo para que esses segredos sejam revelados ainda esse ano. 180 dias. Esse é o tempo que as agências de inteligência dos Estados Unidos têm para compartilhar tudo o que sabem sobre OVNIs e alienígenas. E tudo isso graças a um projeto de lei de alívio e gastos por conta da pandemia. Depois que Donald Trump assinou o projeto de lei de 2,3 trilhões de dólares para ajuda ao combate da pandemia e financiamento de seu governo em dezembro, a contagem regressiva de 180 dias começou para que as agências de inteligência compartilhassem ao Congresso tudo o que sabem sobre OVNIs. Tanto o diretor da Inteligência Nacional quanto o secretário de Defesa têm agora menos de seis meses para apresentar aos Comitês de Inteligência e das Forças Armadas do Congresso um relatório não confidencial sobre fenômenos aéreos não identificados. Isso foi realmente estipulado em uma sessão de comentários do Comitê na Lei de Autorização de Inteligência para o Ano Fiscal de 2021, que ainda estava contida no enorme projeto de leis de gastos. No relatório em questão, deve conter análises detalhadas de dados e inteligência de OVNIs coletados pelo Escritório de Inteligência Naval, a Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados e o FBI. Tudo de acordo com a diretiva do Comitê de Inteligência do Senado. Além disso, deve descrever em detalhes um processo interagências para garantir a coleta oportuna de dados e análises centralizadas de todos os fenômenos aéreos não identificados relatados para o governo federal e designar um funcionário responsável por todo esse processo. Por fim, o relatório deve identificar qualquer ameaças potenciais à segurança nacional apresentadas por OVNIs e avaliar se alguns dos adversários da nação podem estar por trás de tal atividade. Em abril de 2020, o Pentágono já havia lançado três vídeos curtos mostrando contatos com objetos não identificados. Esses vídeos foram confirmados pela Marinha dos Estados Unidos, que eram reais. Os vídeos, um de 2004 e outros de 2015, mostram objetos estranhos se movendo rapidamente enquanto são gravados por câmeras infravermelhas. Em um dos vídeos, membros do serviço chegam a reagir com admiração pela rapidez que os objetos possuem. Em agosto do mesmo ano, o Pentágono anunciou que estava formando uma força-tarefa para investigar esses acontecimentos. Nos últimos anos, a presença de objetos aéreos não identificados tem aumentado nos céus de bases militares americanos, preocupando funcionários do Pentágono e do Congresso. O Comitê de Inteligência do Senado votou em junho do ano passado para que o Pentágono e a Comunidade de Inteligência fornecessem uma análise pública dos encontros. Será que realmente esses relatórios vão ficar disponíveis para que a população possa descobrir se realmente não estamos sós nesse universo? Será que os Estados Unidos estão querendo sair na frente com todas essas informações e revelações e assim ganhar mais destaque perante a população global? Você acredita que tais relatórios um dia cairá em nossas mãos? Ou que tudo não passa de história da carochinha? Deixe seu comentário e se gostou do vídeo, deixe seu gostei. Aproveite e siga o canal para ficar sempre por dentro de novos vídeos cheios de curiosidades e mistérios. E aí E aí E aí E aí E aí E aí